E foi dentro de uma penitenciária no Rio de Janeiro que o ator Perfeito Fortuna descobriu seu talento para o teatro. Preso durante a ditadura militar, ele afirma que descobriu o mundo das artes na relação com os companheiros de cela. Este é o Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido pelo Museu da Pessoa de São Paulo. Eu comecei a ficar muito divertido, sabe? Fazer graça, contar história, assim, não baixar o astral. O astral ficou muito elevado. Aí eu comecei a ficar amigo dos soldados. Lá eu descobri que existia escola de teatro. Não sabia que tinha escola de arte. Na cadeia o Caetano me falou, o Ferreira Goulart me falou. Eu comecei a ter acesso a uma onda artística que eu não teria se não fosse preso. Então a cadeia, para mim, quando eu olho, me vejo como foi uma oportunidade incrível. Quando está ruim, cara, olha direito esse negócio desse ruim, entende? Porque às vezes é você que não está entendendo o momento. Tem coisa por trás daquilo. Confia que tem. E participe você também do quadro Outro Olhar. Este é o seu espaço no jornalismo da TV Brasil. Faça um vídeo de até dois minutos mostrando a sua realidade e envie para nós. Entre em contato pelo e-mail outroolhar.ebc.com.br